O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai Itens de 3 a 5 Diferentes categorias de mundos habitados Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que, seus habitantes, são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhe são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nada. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo grau de adiantamento. Embora não possa ser feliz dos diversos mundos, uma classificação absoluta pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral. Como se segue, os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar, haurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre um mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingirem sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em que, cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento, é para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Vivendo o Evangelho Comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, volume 1, Espírito André Luiz A solução Egoísmo e avareza Orgulho e violência Vaidade e usura Prepotência e aspereza Descrença e miséria Ignorância e ambição Inveja e mentira Ódio e injustiça Crime e corrupção Mágoa e vingança Realmente, tudo isto existe na Terra, Mas a solução para torná-la um mundo melhor É a transformação moral de cada um Seguindo a recomendação de Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Rádio Portal da Luz Dourados Mato Grosso Do Sul Do Sul Brasil Brasil Brasil